Festa caspelada Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Porque tá descontrolada Hoje vai ter Festa caspelada Hoje vai ter Festa caspelada Hoje vai ter Festa caspelada Hoje vai ter Hoje vai ter Cheguei no baile tirando uma onda Ela já vem dançando, jogando na cara Hoje vai ter Festa caspelada Hoje vai ter Festa caspelada O teto abre, a piscina esquenta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta Porque tá descontrolada Hoje vai ter Festa caspelada Hoje vai ter Festa caspelada Hoje vai ter Festa caspelada Hoje vai ter Hoje vai ter Festa caspelada Hoje vai ter Festa caspelada Festa caspelada